O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um lava-roupas caseiro com toque de lavanda sem soda. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu já deixei ralado um sabonete glicerinado, é aquele Lux de lavanda, uma barra de sabão glicerinado da IP, eu tô usando esse aqui, e uma barra de sabão caseiro de lavanda, tem ele aqui no canal, eu vou deixar logo abaixo aqui na descrição do vídeo. E nós vamos acrescentar dois litros de água fervendo pra dissolver o nosso sabão. Eu vou colocando aqui aos poucos, vou colocar tudo de uma vez, ó. Assim que o meu sabão estiver dissolvido, eu volto com vocês. Vou acrescentar mais um pouco de água. E aí Agora, nós vamos acrescentar 200 gramas de sabão em pó. E vamos acrescentar, gente, pra dissolver aqui junto, mais 500 ml de água fervendo, tá? E aí O meu sabão, ele não tá totalmente dissolvido, mas depois ele vai dissolvendo, tá? Já misturei bastante aqui, gente. Olha só que lindo que tá. Ainda tem uns pedacinhos de sabão aqui, mas não tem problema não, depois ele vai dissolver. E nós vamos começar a acrescentar aqui, gente, água fria. Aqui eu tenho dois litros de água em temperatura ambiente. E nós vamos começar a colocar aqui aos poucos e vamos misturar. Vamos aproveitar, gente, que essa mistura tá morna. E vamos acrescentar aqui, três colheres de sopa de bicarbonato. Aí quando você coloca, ele engrossa de novo, tá? Aí você vai misturar bem. E aí E eu já vou pegar ali mais água pra gente poder continuar colocando aqui. Aqui eu tenho mais dois litros de água e nós vamos colocar aqui. E vamos continuar misturando. Deixa eu misturar aqui, porque o bicarbonato, ele engrossou. Mas é normal, tá? E ele engrossou bem rápido, porque a mistura tava quente. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu mix ali pra mim bater. Então, gente, eu bati bem aqui com o mix. Gente, só fazendo uma correção aqui, eu acabei colocando o bicarbonato direto na mistura. E esse bicarbonato, meu, gente, ele é muito difícil pra dissolver. Aí ele acabou embolando aqui. Então, se o seu bicarbonato não dissolve fácil, é... Coloca ele na água primeiro, tá? Em 500 ml de água, antes de você colocar na mistura, pra não acontecer o que aconteceu comigo aqui. E agora, nós vamos colocar aqui mais um litro de água, tá? Eu já coloquei os quatro litros, né? E agora, vamos colocar mais um litro de água em temperatura ambiente. Vou pegar mais um litro de água. Esse já é o sexto litro de água em temperatura ambiente. Se você tiver um mix, tá, gente? Se você quiser bater com o mix no liquidificador ou na batedeira, por quê? Como é um sabão sem sol, a gente tem que bater ele bem pra não dar baba, tá? E nós já vamos acrescentar aqui 80 ml de vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool, tá, gente? E eu vou mostrar pra vocês como que tá a consistência dele. O que é que nós vamos fazer? Eu vou deixar essa mistura descansar por mais ou menos umas 8 a 12 horas. Pra mim ver como que vai ficar a consistência, tá? Porque eu quero um sabão perfeito, igual fiz um aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês que já tá com uns 20 dias que a gente fez ele. Ele tá com a mesma consistência, não alterou, não deu baba, tá? E esse aqui de lavanda eu quero a mesma coisa. Olha só que lindo que tá, gente. Tá com uma consistência maravilhosa. Mas vamos aguardar, né? Porque ele pode engrossar mais. E aqui cabe mais alho ainda, gente. Que essa receita é pra 10 litros de sabão. Aí nós vamos aguardar e depois voltamos, né? Pra dar sequência aqui e finalizar a nossa receita. Meus amores, já se passaram mais de 12 horas que eu deixei o sabão descansando. E agora nós vamos dar sequência, né? Ver como que tá essa consistência, ver se nós vamos colocar mais água, né? Então, olha só pra vocês verem. Tá bem grosso, ó. Gente, tá super perfumado. Mas tá bem grosso. Então, vamos começar acrescentando aqui 500 ml de água, tá? Em temperatura ambiente. E aqui eu tenho mais 1 litro de água. Em temperatura ambiente, tá? Pra gente poder ir acrescentando. Lembrando que tem que misturar bem, tá, gente? Eu deixei ele descansando. E depois que eu coloquei ele pra descansar, eu meti umas 3 vezes, tá? Vou pegar mais 1 litro de água pra gente poder acrescentar mais 1 litro de água. Lembrando, gente, que é consistência aí, você que vai determinar, né? Que a gente gosta dele mais grosso, mais fininho. Eu gosto dele mais grosso, bem mais concentrado. Então, aqui nós já totalizamos, gente, 11 litros de água. Gente, que maravilha que tem isso aqui. Então, aqui eu tenho 100 ml de álcool. Eu tô usando o álcool 46. Mas você pode usar o álcool que você tiver aí, tá, gente? Que além de ser bactericida, ele vai ajudar aí a conservar o nosso sabão. Tá? Vou mostrar pra vocês a consistência dele, como que tá aqui, gente. Olha esse aqui, gente. Que lindo. Ó, ele tá super concentrado, ó. Olha esse aqui. Super perfumado, gente. Tô apaixonada com esse sabão. E nós não usamos nada que tenha soda aqui, tá, gente? Usamos uma barra de sabão glicerinado da IPA Azul. Um sabonete Lux. Eu vou mostrar pra vocês qual que foi que eu usei, tá? Que ele também é de lavanda. E eu vou mostrar pra vocês o sabão de lavanda também que eu usei. Gente, eu usei esse Lux aqui, ó. De lavanda. O nosso sabão caseiro de lavanda que tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E o outro eu não tenho, gente. Que é uma barra de sabão glicerinado da IPA Azul, tá? E agora, gente, eu vou pegar as minhas vasilhas pra colocar e já volto, tá? Então, gente. Só vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como que esse sabão tá espumando, gente. Você vai poder usar esse sabão, gente, não só pra lavar roupas, né? Mas pra lavar banheiro também, você pode usar, tá? Olha só isso aqui, gente. E aqui eu não coloquei, né? Só ficou a vasilha suja, hein? Olha só. Olha só. Olha isso aqui, gente. E o perfume, gente. Eu estou apaixonada. Olha isso aqui. É a quantidade de espuma, gente. Uh! Empolguei aqui. Gente, muito simples de fazer. Pra você que não gosta aí de usar soda, aproveita, faça esse sabão que eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Vou aproveitar, gente, pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o sabão que já tá no canal, que já tem mais de duas semanas. Esse aqui é o Tixam, tá? Que nós fizemos o Tixam líquido. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a consistência dele. Não mudou em nada. Tá super perfumado. Olha só, gente. E ele é sem soda. Ó. Olha só. Que espetáculo esse aqui. E super perfumado, gente. Depois vocês dão uma conferida, tá? Vou deixar no link lá na descrição do vídeo. Pra vocês conferirem lá esse sabão, tá? Gente, eu já coloquei aqui nas minhas garrafas. E olha só, gente. Quanta economia. Nos renderam... Essa garrafa minha aqui é de 6 litros. Nos renderam 11 litros de sabão lava-roupas. Super perfumado. Com toque de lavanda. Gente. Ai, vocês não tem que olhar só como é que isso aqui tá perfumado. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão amar, tá? Então, não esqueça, deixa aí aquele joinha, aquele like para o fortalecimento do canal. Vocês estão esquecendo. E se você chegou, não é inscrito, aproveita, se inscreve, clica lá no sininho pra você receber as notificações de todas as vezes que eu postar uma receita, tá? Beijos e até o próximo.